Imagina que vai embora, moleque! Se você quer começar a praticar parkour, já se acostuma. É, de repente cai. Aí é só o resto do quadro. Estou pulando em cima dos prédios. Nossa! Ué! Foi sensacional! A última vez a gente foi no meu carro e fui apertar e todo mundo falou, nossa, carro pequeno. Então, a gente vai fazer algo diferente hoje. Ainda vai aparecer no vídeo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Você não pode fazer a curva rápida. Mas se você quiser ficar em uma roda só, aí é tranquilo, entendeu? Portanto, que você esteja com o cinto. Vai lá, vai lá. Meu carro teve um problema no alarme. Ele não trancava as portas. Aí eu deixei pra consertar e demora e demora e demora. E a gente tinha que ir pra Campinas hoje. Então, falei, vamos alugar um carro. Caraca, foi muito rápido. De novo, de novo, de novo. Caraca. Ah, moleque! Nossa, esse dinheiro, cara! Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Tá um louco, bicho. O fogo, o fogo, o bicho. Ah, então quem nunca viu? Mais um que nunca, Carlos. Cadê o nosso... Eu me dei imagens agora do satélite. Eu me dei imagens agora do satélite. Eu me dei imagens agora. Eu me dei imagens do satélite agora. E aí, senhor? Vou disparar nas vagas aí da direita. Demorou. Gostou do meu carro novo? É seu ou do Pedro? É meu, pô. É. Seu parede. Tem vídeo de volta. Deja-luia. É, né? Cozinha bonita. Grande, né? Tranquilo? Tá mais magro ainda, cara? O que foi? Tá mais magro ainda? Não, eu tô sem camisa agora. É da pra dar mais para mim. Ah, entendi. Hora de sair, comer uma frutinha pra dar aquela sustância. Só não deu aquela abaixada, mas até a gente chegar, vai estar suave. Coisas de parkour, sim. Pra treino. Paramos na sombrinha, né? Uma fase. Essas porra aqui ainda, acho que é porque tem viga no meio. Será? Ah, com certeza. Dá pra saber, mano. Já tem vários precisõezinhos aqui. Dá uma crescidinha. E aí? Uh, já cansei. Vamos lá. Vamos lá pra casa? Explica aí, Salomão, o que aconteceu com o seu braço? Eu tava prendendo um mortal de pisar na parede, mortal pra trás e virar. E eu tava achando que tava seguro, né? Não prestei muita atenção no movimento, tava tranquilo, a gente tinha feito outras vezes. e caí passando do giro, e ao invés de rolar pra trás, eu coloquei a mão. Nessa, deu uma hiper extensão no meu cotovelo, né? E foi e voltou. Foi leve, mas doeu bastante. E agora eu tô evitando fazer movimentos como o climbing, né? Pra não forçar. Salomão está meio debilitado este treino. Mas olha, o importante é que mesmo com o braço zoado, ele ainda vai treinar usando bastante a perna, talvez um braço só, vai tomar cuidado. mas ele não para os treinos, ou usa isso como muleta, né? tô zoado, vai ficar chateado. O mais importante é movimentar, no caso dessa lesão, né? Manter uma movimentação leve e constante. Isso aí. O cara manja, né? O cara tá quase se formando nessa educação física, mentira. Tá no primeiro ano. E aí? E aí? E aí, beleza? Beleza? Uh! Segurei e nem sabia se era firme. Parado? Até vai. Uh! 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 Rapaz, foi longo isso, hein? O que? O que? Você mandou pará-los daqui? Porra! Mano, meu céu! Até dá, mas de primeira, assim, já na lata, grava aí. Caralho! Isso aqui é meio deslizante, você tem que tomar cuidado. Então vai. Caralho! Tá longe pra caralho! Vamo lá! Longe! Nossa! É louco! Isso é muito longe! No limite. Só precisar. Aí, pô! É o primeiro, o terceiro, o quarto e o terceiro. Longe, né? Tipo, em questão de... Vai bastante coisa. Vai bastante coisa, mas longe não. Nossa! Eu mando brecando. Tenho medo de mandar vários, assim, escorregar. Uh! Coelhinho da Páscoa, que traz isso pra mim. Ô, Lucho, você não pulou direto do banco pro centro, não, né? Tudo bem, você não viu? Mentira. Ô, parece que o braço tá mais bombado, ó. Esse aqui? Nossa, isso tudo é inchado de... É, que foi de ontem pra hoje, né? Então ainda tá bem inchado, mas a dor não tá forte, não. Nossa. Isso aqui é uma mistura de músculo com inchadeza e... Sei lá. É muito estranho. Ah, é estranho, mas é de boa. Tranquilo. Eu vou fazer agora sair daqui. Ali é longe. Uh! 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 Sombra. Pelo amor de Deus, sombra. Uh! Caralho, velho. O cara é uma perereca. Pois. Eu tô rilhado. Faz você. Vai pra fazer isso aí de novo. Eu tô rilhado. Uba! Você é louco. Gravei eu tentando esse aqui, Pedro. Eu tô rilhado. 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 Uau. O velho que eu não gostaria de cair. Caralho, hein? Beleza. Quem que é? Salomão Neto? Você. Beleza. Salto pro banco, então. É, ainda dá pra usar a perna. O que vocês acham? Eu tô correndo. Pisa ali. Isso vai ser bem quente, mas... Olha. Amortece. Só aqui entra sujeira pra cá. Tentar subir no muro com uma mão. Vamos ver. Neto. Com você. Beleza. Vai. A medo para a minha mãe. Vai, vai. Perdi meus poderes, agora eu acerto Agora que tá com a câmera, não dá? É, pesou Última chance, agora vai, cara Não dá, né? Tem que ser uma coisa meio de lado aqui Você quer acertar só no meio? Não tem como Não, tem sim, aqui ó Meu pé não passa Ó, ó, viu? Aqui é bailarina, meu amigo Lá vai Não precisa nem não encostar, mas é só o fato de não fazer barulho, é legal Ufa Fez barulho, mano Os caras me roubando E aí, chega de aquecer? Tá bom, já Fazer umas artes conceituais aqui Mais de 12 pés, hein? Mais de 12 pés Portanto Eu ia mandar o speed Aí na hora eu falei Uba! Urra! 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 Ótimo! Urra! Que eu devia dar a minha área aqui assim. Urra! Nossa! Uba! Uba! Eu tentei, mas eu não sou muito profissional Ah, ele quase fez Tô louco, o cara faz parkour E eu vou descer já Vou fazer um tiff mesmo Deixa eu ver Ui, doeu A câmera bateu no meu nariz E abaixou, né? Nossa Eu adoro essas corridinhas Me sinto tão livre, cara Nossa, escorregadinha suave Tem um lodo aqui, ó Ou seja, quando tem lodo Você tem que evitar ao máximo cair assim Já é errado cair assim, né? Mas é evitar mais ainda Eu escorreguei bem ali Por aqui é um ângulo péssimo Porque eu saio com a perna direita Mas vamos tentar sair com a esquerda Aí! Eita porra! Faz esse aí de novo, mano? Tem uma corrida aqui, ó Nossa! Dá, mano? Não Só imaginando, mano Não, dá Tô louco Esse aqui Se fosse mais fino Mas o pé vem aqui, ó Se você esticar pra cá Perde impulso, velho Se ele tá olhando e falando que dá Quem sou eu? Essa é uma dica importante Se eu não me ensorio, ele vai falar Mano, eu consigo Fala então Não é por isso que você pega subindo aqui, maluco Então eu já vou na filmagem aqui, já Primeiro ele faz uma testada Ó, na testada sem esforço Ele vê que ele já chegou A dois passos da parada Então se ele botar mais força E mais querença Ele consegue Essa é uma técnica muito boa pra você Perder o medo de fazer alguma coisa E falar, mano, eu tenho certeza que eu faço É só mandar com força e querença Imagina aí Essa hora o Matheus tá imaginando Decorando bem Principalmente a passada final Você vê que ele bateu mais forte Naturalmente Naturalmente Você não vai bater mais forte aqui Porque tem gente que sai correndo E faz Pá no chão Esse impulso vai pro chão Mas é só pro cérebro fixar Que ele vai sair correndo E aqui ele vai dar a máxima força E vai pular lá Essa passada final é a mais importante Imagina E vai embora Moleque Caralho, tocou Pareceu que esse 100m caro Mas sei lá Eu cheguei muito de todas as passadas Vamos lá, mano Foda, menino Chegou bem Chegou bem Você não teve força pra continuar uma corrida Mas você amorteceu bem Sim Porque eu cheguei muito no meu máximo Tá ligado Aham Porque eu calculei que eu ia chegar Tipo a minha máxima corrida Só que era pouco espaço pra dar a minha máxima corrida Aí eu cheguei bem no limite com os dois pezinhos Eu achei que ia escorregar Tá ligado Tá ligado Fui de boa Ah, coisa que máxima E aí pessoa que nos assiste Quer se sentir livre também? A gente tem umas videoaulas gratuitas Pra você aprender parkour sozinho E em qualquer cidade Clica nesse zinho aí na direita Que você já pode começar a aprender Hoje mesmo Clica aí Vocês podem entrar por aqui Como eu tô com o braço só E não vou forçar pra climbar Vou pelo caminho fácil Bele Vamos ver Vamos controlar Ô O caminho fácil tá fechado Alguém me dá pezinho Puta Vamos lá Nossa Feito de isopor Caralho, isopor? É, bem firme Que brisa Isopor bem firme Uba É uma placa convencional Com isopor convencional Que fica uma coisa legal E até rimou Bom, já que é firme O fim quase ele tem O fim quase ele tem O fim quase ele tem E aqui é o que? Cara, ele tá fazendo água aqui Aqui é um lugar de aula Só que eu não tenho nenhum aluno aqui agora Não sabe como tá rolando nenhuma aula, gente. Isso aqui. Ó, então temos aqui o pico principal do lugar. Opa! Tá meio quentinho, né? Já esfriu. Vamos dar uma olhada aqui. Nossa senhora! Olha quanta coisa! Vem aqui, ó, tal, 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 aí pula ali no fundo, aí volta pra lá, mas não quer vir aí, morre e bate. Não tem como subir ali, né? Ali onde? Ali? Tem sim. Mas é meio complicado, meio mais obeso. Vou dar a volta. É que se você cair aqui é uma quedinha, lá é uma quedona. Oba! Dá uma nadada. Isso aqui, galera, que eles se reservaram pro cultivo de dengue. Ah, tô ligado. Ou isso aqui escorrega, hein? Não, não escorrega muito não. Dá pra fazer as passadas tranquilo. Ah, meu Deus do céu. Aí, ó. Cultivo de dengue é limitado. Não tem muita tecnologia. Ah, esse dá, caindo cat ali, né? Ô, mano, eu já considerei aquele ali, ó. Uh! Nunca, nunca parei pra realmente, mano, vou fazer, mas assim... Ainda bem. Olha... Saber é uma palavra forte. Você sabe que a história chegou, né, velho? Tem papel. Olha essa altura, cara. Acho que o de lá é mais perto, né, não? É ali, ó. Nossa, não. Não? Essa porra de presão aqui, caralho. Vai tomando cu, filha da puta. Fiquei com medo de caralho. Filha da puta. Ali tem um que é parecido um pouco do outro lado. Longe do mesmo jeito, né? É, igual que é. É. Ah, parece mais perto. É. Nossa, que coisa. Não só a luz e pressa. Se você fosse, era fácil. Esse aqui você chega a cogitar. É, para, mano. Ficou de tudo. Ficou de tudo. Cara, que dá ideia. Parece um de tudo, pareceu dele, né? Ah, é tudo bem espelhado aqui, né? Bem espelhadão. De boa, Nath? De boa. De boa. Ó, já estaria viva aqui. Segurei. Tem no chão para não gastar força. É bem legal treinar essas coisas. Ajuda bastante. Dá para mandar já um palm spin ali, cair no muro em cima de novo. Isso é louco. Você manda palm spin, sei lá a mão. Palm spin é o que bate e vira mortal para trás? É, bate a mão assim e vira. Ah, está palm flip. É, tem o palm spin, que é aquele de assim. É, o palm spin é de assim, né? É, o palm spin. É, o palm spin. Palm flip. Não existe palm spin, então? Não existe palm flip mesmo. Ah, então é palm flip mesmo. Pode inventar, se existe palm flip. Não existe palm flip. Ah, não existe palm flip. Peraí que eu mostro bem meu pulo. Pode começar a mostrar o pulo aqui. Ah... Não pode. Foi. Já pensou em passada, passada... Mais uma passada e... Um long run lá, só para terminar a sequência. No flow rola que você vai estar com um impulso bem legal para frente. É. E dá para agarrar lá atrás? Dá. Eu não vou fazer comprasão. Que medo! Ah! É estranho! Quando chega e faz tipo... É porque daí eu não me concentro muito no último precisão, porque eu tô com medo dessa parada escorregar. Por mais que ela não escorregue. Olha a lua! Tá vendo aquela lua que Lá no céu Lá no céu Vem com ele, não vem se comprar o seu Mano, mano, mano Seu amor no meu Eles também tão pedindo pra chamar a tempo. Olha esse aqui parece mais perto. Esse é legal, mano. Quem vai primeiro? Então vai. Só de tá aqui na ponta já dá um medo, hein? Vai lá Vai mandar? É de boa, é de boa Ficar nessa pontinha dá um medinho, né? Mas, cara... Vai lá, vou até filmar um ângulo novo aqui Ah cara, eu sei que eu consigo, mas... Eu fico com muito medo, tá ligado? Tenho medo de atrapalhar, aí eu vou contra o sol É muita coisa que não é nada, mas... Quando fica na altura pra mim é muito Tá vendo galera? Hoje o Matheus fez um negócio que ninguém mais fez Mas também agora não tá fazendo uma coisa Que todo mundo fez. Não é questão de você ser melhor ou pior no parkour Você não tem um level Cada pessoa tem um estilo diferente Ele correndo, pulando ali, fez de boa Agora nesse precisão, com altura, ele já travou Mesmo sendo um bagulho básico, né? Tipo, isso aqui é oito passos, hein? No máximo Sete, eu nem joguei força Mas aí também não quer dizer que você não faz em altura Daqui a pouco tem alguma coisa aí que é muito alta e você faz Sim É alguma coisa aqui que você, puta, não encaixou direito É Às vezes a gente olha, né, mano? E você fala, puta, não, é um medo que eu consigo vencer Agora tem uns que você fala, hum... O que você sentiu ali na ponta que fez você não querer nem continuar ali? Ah, não sei Era aquela que eu falei, uma mistura do sol contra mim E por ser uma precisão perto Sei lá, tem um negócio assim, com precisão perto Eu entendo que era muito alto, fiquei meio... Meio broxado E aí mandar broxado não dá certo É, aí eu vou precisar que alguém fique aqui pra me puxar se eu não aguentar segurando Beleza Combrou? Um braço só, né? Melhor nos dois, mano Melhor nos dois Qual o braço que a gente segura? O bom, né? O bom, eu vou pendurar com ele E vocês, qualquer coisa eu aviso Pode soltar Tá bom Tá bom, tá bom Tá bom já? Uhum Cara, forte é outra coisa, né? É, então Nem imagino descendo... Isso aqui com... Sei que tem um passarinho no pé aí, né? Eu acho que é fácil, mate, mas tem corridas Entendi Achei que você tava pensando pra árvore aqui, ó Ó Como assim? De lá pra cá? Isso Ah, mas tá fazendo prisão, né? Dá pra fazer também Mas o mate também, se ele quiser correr Parece que ele tem mais confiança com corrida, né? Ah, dá pra correr Não é, não sei Hum Bebam água Hidrate-se Eu acho que tem gente trabalhando aqui com todos esses livros Beleza Nossa, mais longe do que parecia, né? Pode não? A gente tá treinando parkour Não sei se esse senhor já ouviu falar A gente treina parkour Naquele esporte, sabe? É... Tá, pode ser mais 10 minutos e a gente vai embora É o tempo de descer aqui só Tá, eu conversei com a vigilância já Tá Daqui então 5 minutos a gente vai embora, pode ser? Calha dobrando, né, mano? 5 minutos Eu vou saber até onde que ela vai Não sei se... Eu conversei... Como se conta o senhor chama? Eu acho que ele vai chamar a vigilância Pra evitar que a gente fique parado muito tempo Perca tempo de treino É, vamos descer mesmo é a melhor coisa Eu acho que eu vou mandar esse aqui Vai? Salomão, se você ficar pisando aqui Eu vou pegar um... Um ângulo melhor Fixa isso no concreto, na essência Mã Caraca Fixa isso agora já Fixa esse aqui, estamos indo já Fixa isso aqui, estamos indo já A sensualidade da cariça. Já estão reclamando ali. Normal. Aí chamaram a ambulância. De repente cai. Eu sou responsável. Boa noite, desculpe. Tchau, tchau. O Salomão fez certo agora. Nem discute. É o mesmo papo sempre. Vocês vão se machucar. A gente já conversou com a vigilância. Mas aí você cai. É sempre o mesmo papo. Quando a pessoa tem uma atitude de não ouvir o que você está falando. E se preocupar só com o que ela está falando. Exigindo que você aceite exatamente da forma como ela está te dizendo. Às vezes a melhor opção é você aceitar e fazer o que ela está falando. Vai embora, procura outro lugar. Quando não tem diálogo, infelizmente tem que mudar de pico. Não é um ponto pico, tem tantos picos aqui. Aqui é tão grande. Não vale a pena ficar discutindo. O melhor jeito de ganhar uma discussão é não entrando nela. Hora do lanchinho. Vai lá, Mar. Vai passar para mim. Bora. Eu gostaria que agora vocês olhassem para as ruas. Perda não, velho. Vamos lá. Mar, estamos chegando no pico. Vamos colocar a mochila e você não ligou ainda. Já está gravando, filho. Já está gravando, filho. Você está atirando? Opa, esqueci. Vamos rir. Já estamos chegando no pico e você não está gravando. Vou ir, Mar. Pode ir. Opa! Vou aqui ser primeiro, gente. Ficou deitado, mano. Ficou deitado não tem pão. Ficou deitado não tem pão. Manda isso aí, filho. Nossa! Pesado. Pesado? É pesado. Foi leve, hein? Foi leve. Isso aqui aguenta? Mais leve que o Matheus. Ah, eu fui errado. Esse aqui aguenta? Aguenta, mas vai levinho. Passadinho assim, sabe? Aqui, olha nas bordas. Nossa! Quer gravar? Salomão. Não, não, não. Ô Neto, quer gravar, Neto? Boa! Vai! É, na ponta que é firme, você falou, né? Assim, ele é todo firme, ele todo aguenta. Mas como é uma máquina, pisa só onde tem metal nas bordas. Fazer um flowzão do carvalho, então. Fazer vendo eixo aqui de baixo. Tem uma goiabadeira aqui, mano. Uma goiabadeira? Quer uma goiabada? Tá aqui, goiaba. Tem uma goiabadeira. Não, isso daí tá boa? Tá mole? Tá mole. Esse pacão eu apertei e ela ficou mais mole ainda agora. E aí, onde será que vai dar esse negócio? Eita. Opa! Escada. Você vê por fora, né? Muito mais divertido. Olha só, encontrei um lugar que não tem porra nenhuma. Nossa, tem um cachife cabuloso aqui, ó. Piu! Piu! Mas se cair, eu mato. Deixa eu ver aí. Tem esse chifinho, mas, mano, a distância é dada. Olha aí. Mas é, aqui é só pra ficar mais de boa, mas, ó. Tux! Não dá mais, mano. Não é hoje. Mas não vou mentir, não, velho. Dá vontade. Meus amigos me abandonaram. Então, mano, pra quem tiver achando esse trem andando em calha, fica de olho que tem os parafusos aqui. Então, quer dizer que aqui embaixo tem uma estrutura mais forte que aguenta. Mas não é por isso que dá pra meter a mala, sair correndo. Tão louco. Mano, tentadora. Você quer assistir pra falar aí? Ah, a guardinha. Que merda. Que merda. Nossa, o vídeo da missão noturna. Chegou a ver, né? Vi. Maluco. Se tudo de escada aqui, a gente subia pra estar na metade da primeira andada. Ela foi na metade da primeira andada. Tipo sete. Não vai... entrou. Morning girl. Caraca insignificant, tô. Sabeisei que firme essa parede, se ela não vai tipo quebrar assim. Tá. Se você segurar de assim na janelinha, eu alcanço lá, não alcanço. Só que parece bem fino. Não tem como ir, não. Eu te empurro pra frente pra você não cair, pode ir. Peraí, apoia o meu pé. Eita, lasca. Peraí, faz cama pra eu pisar, né, você? O que você quer? A gente tem aqui uma câmera bem rica, tem que ser um cacho de papo. Só jogar, né? Só jogar. Mandeu, chego. Boa, cachorro. Minha vez de... Mano, acho que dá de... Dá pra expressão. Que eu morro de medo de só meter os dois pezinhos ali e voltar. Se você voltar, você agarra lá. É, senão eu caio no chão. É uma opção. Dá um medo, hein, mano. Dá um medo dupla. É de boa. É de boa. Muita gente fina. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Mudei muito. Vou dar isso aqui de novo que eu quero gravar isso aqui. Quanto mais alto você vai, menos você escorrega. Só que pra ir alto dá medo. Ali da ponta, mano, é pertinho. Ah, é verdade. A mesa aqui é legal. Se você quiser ir, você manda ali. É muito rápido. Beleza. Que vai, que vai? Ok. Não, agora é a primeira, é a primeira. Agora é a primeira. Vai. É, a primeira é a primeira. Vai. Não sei. Não vai, na primeira é a primeira. Não vai? Não vai, não vai. Não vai. Eu vou, né? Se você quer começar a praticar parkour, já se acostuma, já. Todo treino, vai vir algum guardinha, vai vir alguém, for fazer na escola, não pode fazer, vai fazer num parque, não pode fazer. É sempre assim, entendeu? Mas é isso, você treina com paciência, tudo, mas saiba que a hora que o cara falar com você, você já vai embora já, pra não dar ruim, entendeu? Boa essa. Molhada. Bem molhada. Fuga. Porra. E a volta? Dá pra dar dois passos aqui, né? Pá, pá. Dá que dá. Uh, você escorregou. Deu pra ouvir o chip. Quase. Uh, sua senhora. Vai lá, Neto. Partiu para a cobrança, passou a cabeça, passou a visão, passou pela terceira, chegou com muita habilidade, conseguiu fechar o lance. Minha vez de tentar essa parada. Caraca, só falta eu, mano. Ah, deixa eu tentar de novo isso aí então, vai. Vai lá. Aguinha pra recompor, de energia, aquela estamina. Quase. Você tá pisando em qual? No terceiro e depois no último? Pisa no segundo. Porque se você pisar no terceiro, a passada não é nada, você tem que pisar no segundo pra passada ser grande. O novo é que foi esse tipo parkour. Tipo é invisível? Tipo é invisível. Quase, 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 quase. Tem que dar mais uma, mas... Acho que é ordinário o chip. Boa. Caralho. Você pisou onde? Sei lá. Acho que foi a mesma coisa. Aê, agora dá um beijinho. Não jogue pontas de cigarro. Se quiser jogar o cigarro inteiro, pode. Só não pode jogar a ponta, que é perigoso. Cuidado com a madeirinha ali. Ah, sem emoção. Você é de lado. Bem diferente. Nossa, qualquer impulso que você manda. Nossa, eu não posso. Ó. Mas é porque é minha cesta lista. Eu estou gravamente. Que boa. Leve que nem uma bigorra. Não sei. Foi igualzinho o outro vídeo. Agora foi. Foi. Aê. Acho que leve como uma bigorra. Aqui tem minhas caras de efeito, né? Estou ligado. Não esquece. Aqui tem minhas caras. Muito bom. Foi no pelo. Uh. Ó. Vai com um só. Se dá pra agarrar. Ó. Se cair, ó. Aqui, ó. É sério, você decide colocar o braço para amortecer. O que eu quis dizer é que caso você caísse, tipo, ligou ou não deu, caia assim ó, com os braços para frente. Como é que você fez tipo isso? Um, dois, feijão com arroz. Uh! 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 O banheiro, mano. Não, achou o banheiro? Ah, tem uma placa ali, deve ser ali. Vai ali, se não for ali, não sei onde é não. Ué! Ué! Não era ali? Tenta pegar a esquerda. Ah! Ali! Ué! Ué! Pera aí! Pera aí! Engraçado porque tipo, ele tinha entrado ali, né? Como é que será que ele foi parar ali? Pera aí! Cadê ele? Nossa! Tomei! Oxi! Não é possível? Esse lugar é mágico. Ah, é verdade, né? Aqui tem uma passagem secreta. Sim, sim. Mas deve aparecer aí, ó. Dá para passar por aqui, ó. Vai lá! É bem aqui, ó. Só ir nessa direção aqui, né? Nossa! Oh! Caralho! Você viu? Você viu isso, mano? Ai, eu estou falando, cara! Ó, acho que dá para descer também, hein? Então vamos lá! Nossa, cara! Foi um impacto grande essa! Nossa, cara! Como falou! Da hora, né? Nossa, mano! Esse lugar é muito brisa! Gostei daqui! Ué! Sumiu! Como é que vocês foram para aí, velho? Ah, já sei! Vocês vieram por aqui, né? Beleza! Caralho! Nossa, é um atalho bom esse aqui, hein? É que esse campus aqui é o da FDM, é uma cidade de magia, por isso. Ah, entendi. É um lugar mágico, mas... Para de ir! Pô, o treino de hoje foi da hora, hein, meu? Foi, mano! A gente foi em muitos lugares! E diferente dos que a gente já tinha ido também, né? Aqui é muito grande! Sim! Oh, mano! Posso dar parkour? Que... Eu acho que... Principalmente aquela parte lá do telhado também vai ser massa! Sim! É, mas tinha que postar mais parkour, eu acho! E aquele pulo lá que a gente fez, aquele que eu fiz um cat também, eu gostei, né? Ah, eu consegui! Mano, aquele que eu queria fazer no crane, só que tava meio difícil! Resolou! Mano, sim! Posso dar parkour? Ah, aquele do crane eu nem tentei, não! Aquele foi só da mão, né? Mano, o canal a gente vai chamar nada de parkour, velho! Não nada de interessante! É verdade! Você tava com o braço zoado, né? Tem pra fazer bastante coisa com uma mão! A parte do teletransporte, acho que a galera aumenta bastante! É, então... Posso uns telhados, umas coisas perigosas assim, mano! Isso que é da hora! Nossa, aquela parede escalada! É! É, um outro pico pra gente ir também! Vai deixar que postar mais parkour! Ele não para! A punada de parkour foi sensacional! Vai pegar, hein? Vai pegar, viu? Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! חIch majority razon!